Vamos lá, minha leu, agora eu vou te ajudar a utilizar a lâmina corretamente, olha só. Na parte inferior, eu utilizo sempre a lâmina assim, na lateral, e venho trazendo ela até a cauda, tá bom? Sentindo a cauda, pra se formar esse alinhamento maravilhoso. Na parte superior, eu venho descendo a lâmina, olha só, lá de cima, até o encontro do excesso da rena. Chegou em cima da rena, você puxa a lâmina, tá? Porque pouco a pouco o alinhamento vai se formando. Volto novamente na parte inferior e estico muito bem essa pele. O segredo também pra você não machucar em nenhum momento a sua cliente, é esticar bem a pele e posicionar bem firme a sua mão. Outra dica, leoa, treina, treina bastante essa técnica de alinhamento na bexiga. Assim você vai criando mais confiança. Pra finalizar a frente, a mesma coisa. Estico bem essa pálpebra pra não correr nenhum risco de eu cortar a minha cliente. Se você gostou dessa dica, leoa, venha conhecer o meu treinamento online, o Sobrancelhas Academy. Clica no link da minha bio.